Olha só que coisa mais linda você vai aprender na aula de hoje, esse lindo sapatinho em crochê, esse sapatinho é no tamanho de 3 a 6 meses, tá bom? Então, é um sapatinho feito bem delicadinho, tenho certeza que vai ser um sucesso de vendas no ateliê de vocês, tá bom? Essa aula é em parceria com as linhas correntes, tenho certeza que você vai amar fazer essa fofura, e a aula tá incrível, então, vem fazer essa fofura. Na aula de hoje, vamos estar utilizando o fio Camilla Fashion, tá bom? Vou estar utilizando o fio Rosa BB e o fio Branco, tá bom? A numeração delas eu vou deixar na legenda, deixa eu mostrar um pouquinho mais desse fio pra vocês. O fio Camilla Fashion é ideal pra crochê, tricô e outros artesanatos, nesse novelo contém 500 metros, tá bom? É um fio 100% algodão, e deixa eu mostrar pra vocês o tex, ele tem o tex de 300, tá bom? A agulha de crochê recomendada é 1.75, tá certo? E pra tricô é a 3, tá bom? Então, eu vou estar utilizando o fio Rosa e o fio Branco. Os materiais que vamos estar utilizando na aula de hoje é a tesoura, agulha de crochê número 2, 2 lacinhos de fita, agulha de tapeçaria, agulha de costura, linha para costura, 2 botões e cola quente, tá bom? Então, agora, vamos pra aula. Para iniciar nosso trabalho, eu vou pegar o fio Rosa, vou fazer um nozinho corrediço e vou subir 17 correntinhas, tá bom? Então, eu faço 1, 2, 3, 4. Com as 17 correntinhas já prontas, eu vou, ao contar da agulha, na terceira correntinha, 1, 2, 3, na quarta, eu vou fazer um ponto alto. Certo? Feito isso, eu vou fazer mais um ponto alto no mesmo pontinho de base, na mesma correntinha, formando um aumento de ponto alto. Agora, eu vou seguir fazendo ponto alto até chegar na última correntinha, certo? Então, pra cada correntinha, você vai fazendo um ponto alto. Ficando dessa forma. Olha só, ficando assim. Aqui na última, eu já fiz um ponto alto, e nessa última, eu vou ter que colocar cinco pontos altos. Então, aqui já tem o primeiro, eu vou fazer o segundo. O terceiro. O quarto. E o quinto, certo? Então, aqui, formou cinco pontos altos no mesmo pontinho de base. Agora, eu vou seguir fazendo ponto alto pra cada correntinha, né? Pra cada ponto alto de base. Então, eu vou seguir fazendo ponto alto até chegar lá no meu último ponto, certo? Então, você vai fazendo pra cada pontinho de base um ponto alto. Vai ficar assim. Então, você vai fazer até chegar aqui no último. Então, fiz meus pontos altos, ficou dessa forma, cheguei aqui no último, certo? Então, aqui no último, a gente subiu as três correntinhas e colocou dois pontos altos no mesmo pontinho de base. Então, isso quer dizer que a gente tem três pontos. Então, pra completar os cinco, eu vou colocar mais dois pontos altos no mesmo pontinho de base, certo? E vai ficar assim. Agora, eu vou contar aqui nas correntinhas. Um, dois, três. Na terceira, eu faço um ponto baixíssimo. Subo duas correntinhas. E aqui nesse pontinho, o próximo ponto, eu vou fazer um aumento de ponto baixo. Certo? Feito esse aumento de ponto baixo, no próximo, eu vou fazer mais um ponto baixo, né? Mais um aumento de ponto baixo. Ficando dois aumentos juntos. E agora, eu vou seguir fazendo ponto baixo até chegar aqui nos últimos cinco. Eu vou fazer junto com vocês. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete, oito, nove. Opa! Nove, dez, dez, onze e doze. Certo? Doze pontos baixos. Então, você perceber, chegamos aqui nos cinco pontos que estão aqui no mesmo pontinho de base. Agora, eu vou fazer pra cada pontinho desse um aumento de ponto baixo. Então, como a gente já tá nesse ponto aqui, eu vou fazer o aumento nele. Então, tem um ponto. Vou fazer mais um. Então, ficou um aumento de ponto baixo. Então, eu tenho um aumento. Dois. No próximo, mais um. Formando três. Quatro. E cinco. Certo? Ficando dessa forma. Agora, eu vou seguir fazendo ponto baixo até chegar aqui do outro lado. Certo? Então, eu vou fazer junto com vocês novamente. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. E doze. Certo? Formando. Ficando assim. Cheguei aqui no doze. Chegamos no primeiro pontinho. Então, aqui, eu vou fazer um aumento. Mais um aumento. Certo? E nesse pontinho aqui, a gente vai fazer mais um aumento. Formando três. Certo? Então, aqui, a gente fez os dois aumentos no início. E aqui, são as correntinhas, tá bom? E fechamos os cinco aumentos dessa parte. Então, aqui, eu vou procurar minha segunda correntinha. Coloco minha agulha. Faço um ponto baixíssimo. E vou subir três correntinhas. Após fazer essas três, eu vou dar uma laçada na agulha. E vou procurar aqui onde é meus aumentos. Então, aqui tem um aumento e aqui tem um aumento. Então, antes desse aumento, eu vou colocar minha agulha. E vou fazer um aumento de ponto alto. Ficando assim. No próximo, eu vou fazer mais um aumento de ponto alto. No próximo, mais um aumento de ponto alto. E no próximo, mais um aumento de ponto alto. Certo? Formando quatro aumentos de ponto alto. Certo? Agora, eu vou seguir fazendo ponto alto até chegar nos meus aumentos. Então, eu vou seguir fazendo ponto alto. Certo? Eu vou fazer os meus e volto mostrando a vocês. Fiz meus pontos altos e fizemos no total de três. Eu vou contar junto com vocês. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze ponto alto. Agora, a gente chegou aqui na curva e eu vou seguir fazendo aumento. Então, eu vou fazer pra cada aumento, um aumento. E um intervalo entre um aumento e outro, eu vou colocar um aumento também. Então, aqui eu vou fazer nove aumentos em seguida, tá bom? Então, aqui é o primeiro aumento. Eu vou fazer um. E no intervalo, faço mais um aumento. Então, você vai fazer nove aumentos em seguida, certo? Então, aqui já temos dois e a gente vai finalizar os nove. Fiz meus nove aumentos. Ficou dessa forma, tá bom? Você vê que vai ficando bem redondinho. Após fazer ele, eu vou seguir fazendo meus pontos altos até chegar aqui no meu aumento também. Então, você vai seguir fazendo ponto alto sem aumento e sem diminuição, tá bom? Só seguir fazendo ponto alto. Então, eu vou fazer os meus pontos altos e volto mostrando a vocês como ficou e a quantidade de pontos. Finalizei minha carreira de ponto alto e a gente fez treze pontos altos em sequência. Chegamos aqui no nosso aumento. Então, aqui, se você lembrar, a gente fez quatro aumentos. Então, a gente tem que colocar mais cinco pra totalizar os nove aumentos, certo? Então, aqui, no meu primeiro aumento, eu vou fazer um aumento. Então, tem um. No próximo. Dois. No próximo. Três. No próximo, quatro. E aqui, nesse último pontinho, você lembra que a gente subiu essa correntinha. Então, nessa correntinha, a gente conta como um ponto alto. Então, aqui no meu ponto, eu vou fazer apenas um ponto alto, formando dois pontos altos, né? Formando um aumento. Então, feito isso, eu vou contar na minha terceira correntinha. Um, dois, três. Na terceira, coloco minha agulha, puxo um ponto baixíssimo, ficando dessa forma. Agora, eu vou fazer duas correntinhas e vou seguir fazendo uma carreira reta de ponto baixo. Pra cada pontinho, eu vou fazer um ponto baixo, tá bom? Então, não tem segredo. É só você fazer por toda a volta uma carreira de ponto baixo. Eu vou fazer a minha e volto com vocês. Finalizei minha carreira de ponto baixo, vai ficar dessa forma. Aqui, tem a correntinha que a gente subiu. Então, eu vou pegar na segunda correntinha. Vou fazer um ponto baixíssimo. Vou subir duas correntinhas. E agora, a gente vai começar a subir, né? A parte de cima do sapatinho. Finalizamos a nossa solinha. E agora, a gente vai começar a subir. Então, a primeira carreira vai ser uma carreira de ponto baixo. E eu vou pegar apenas as alcinhas de trás da nossa carreira de base. Então, eu vou fazer dessa forma. Pra cada pontinho. Um ponto baixo. Mas na alça de trás, certo? Então, ela vai ficar essas alcinhas aqui pra fora. Então, aqui, ó. Você vai fazer um ponto baixo. Um ponto baixo. E aí, você vai fazer por toda a volta, tá bom? Não tem segredo. É só você fazer na alcinha de trás, ponto sobre ponto, por toda a volta. Eu vou fazer a minha e volto com vocês. Finalizei minha carreira. Ela ficou dessa forma. Você percebe que ele começa a dobrar, né? E começa a subir, certo? Essa foi nossa carreira de ponto baixo na alça de trás. Então, cheguei aqui no meu último ponto. Eu vou contar as duas correntinhas. Coloco na última correntinha um ponto baixíssimo. Um ponto baixíssimo. Faço mais duas correntinhas. E a próxima carreira vai ser uma carreira reta de ponto baixo. Então, é bem simples. É só você fazer um ponto baixo pra cada pontinho de base, tá bom? Por toda a carreira. Um ponto baixo pra cada pontinho de base. Tá certo? Vai ficar dessa forma. Então, você vai fazer por toda a volta até chegar aqui. Chegar aqui, eu volto com vocês. Finalizei minha carreira de ponto baixo. Ficou dessa forma. Então, aqui na nossa segunda correntinha. Aqui tem nosso último ponto. E na segunda correntinha, eu vou fazer um ponto baixíssimo novamente. Certo? E aperto bem pra não ficar solto esse último pontinho, tá certo? Feito isso, eu vou subir três correntinhas. E agora, vamos seguir fazendo uma carreira reta de ponto sobre ponto. Só que, em vez de ponto baixo, a gente vai fazer ponto alto. Então, pra cada pontinho de base, eu vou fazer uma carreira, né? Um ponto baixo, perdão. Então, vai ficar dessa forma, tá bom? Pra cada ponto baixo, eu vou fazer um ponto alto. Então, eu vou fazer essa sequência por toda a volta. E quando chegar aqui, eu volto com vocês. Finalizei minha carreira de ponto alto. E olha só como vai ficando a base do nosso sapatinho. E agora, eu vou iniciar a próxima carreira e vou contar um, dois, três. Na terceira correntinha, eu faço um ponto baixíssimo, certo? Vou subir um, dois, e vou fazer mais uma carreirinha de ponto baixo, tá bom? Sem aumento e sem diminuição. Mais uma carreirinha reta de ponto baixo, certo? Então, eu vou fazer por toda a volta e volto com vocês. Finalizei minha carreira de ponto baixo. Ficou dessa forma. Agora, eu vou na segunda correntinha e faço um ponto baixíssimo. Feito isso, eu vou subir três correntinhas. Dois, três. Vou seguir fazendo ponto alto por 23 vezes. Então, essa correntinha, a gente já conta como ponto. Então, aqui, a gente tem três pontos. Então, aqui, eu vou fazer meus índices. Então, você vai fazer isso até chegar... Você vai seguir fazendo os pontos altos por 21 pontos, tá bom? Então, eu vou fazer as minhas e volto mostrando a vocês como ficou. Mas é bem simples. É só você fazer ponto por ponto até completar 21 pontos altos. Fiz meus 21 pontos altos e aqui, a gente chegou na parte da frente. Então, aqui, a gente vai começar a fazer as diminuições pra fechar nosso sapatinho, tá bom? Então, aqui no primeiro ponto, você vai fazer uma diminuição. Então, você vai fazer o seguinte. Dá a laçada na agulha, passa o fio, puxou dois. Dá a laçada na agulha, no próximo ponto ficou dois. Puxa os dois, puxa os dois. E agora, você vai puxar todos. E ficou uma diminuição de ponto alto. Então, você vai fazer esse processo por 11 vezes, tá bom? Então, aqui tem o primeiro. No próximo, você dá uma laçada, tira duas. Dá a laçada novamente, coloca no próximo ponto. Tira duas e tira os três. Tira dois, certo? Ficando assim a nossa diminuição. Vou fazer mais uma vez. Tirei três. Tirei dois. Agora, no próximo ponto, tiro mais dois. E agora, eu tiro os três. Formando esse Vzinho invertido, tá bom? Essa é a diminuição de ponto alto. Então, você vai seguir fazendo suas diminuições. Eu vou fazer as minhas e volto mostrando a vocês como ficou. Finalizei minhas 11 diminuições. Deixa eu mostrar pra vocês como vai ficando. Olha só. Ele começa a curvar e fechar esse sapatinho, tá certo? Olha só que gracinha que vai ficando. Após fazer as diminuições, eu vou seguir fazendo um ponto alto pra cada pontinho de base. Até chegar no final da nossa carreira, tá bom? Então, pra cada pontinho, você faz um ponto alto. Então, não tem segredo. É só você seguir fazendo pontos altos até chegar aqui. Então, eu vou fazer a minha, né? Até finalizar a minha carreira e volto mostrando a vocês. Finalizei a minha carreira. Vou contar um, dois, três. Na terceira, eu faço um ponto baixíssimo. Após fazer minhas duas correntinhas, eu vou começar a fazer ponto baixo, tá bom? Vamos trabalhar uma sequência de ponto baixo. Então, olhem só. Eu vou seguir fazendo ponto baixo até chegar aqui dois pontos antes da nossa diminuição. Então, aqui tem a diminuição, aqui tem um ponto alto e aqui tem um ponto alto. Então, aqui tem dois pontos. Então, eu vou fazer até aqui. Se você quiser marcar, você pode, né? Eu vou marcar aqui pra deixar bem certinho pra vocês. Olha aí só. Marquei aqui, né? Então, aqui tem o nosso ponto e aqui é o nosso último. Opa! Então, eu coloco o marcador. E vou seguir fazendo ponto baixo até chegar nele, tá bom? Então, eu vou fazer meus pontos baixos e venho mostrando pra vocês. Olhem só. Já fiz minha carreira de ponto baixo. E aqui tá o nosso marcador. Então, eu tiro ele. Coloco ele pra cá. E aqui eu vou observar quantos pontos eu tenho. Então, aqui tem dois e três. Então, aqui eu ainda vou fazer mais um pontinho. E ficou os dois pontos sem fazer, né? Dois pontos altos aqui. E aqui é a nossa diminuição. Então, feito isso, eu vou fazer o meio ponto alto. No próximo, outro meio ponto alto. Certo? E agora, nas diminuições, eu vou fazer diminuição. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Deixa eu mostrar pertinho pra vocês verem. Aqui tem o Vzinho da diminuição, certo? Então, eu vou passar aqui. Tiro dois. Tiro a laçada na agulha. No próximo, eu passo novamente. Tiro dois. Tiro três. Certo? Formando uma diminuição. Então, aqui eu vou fazer seis diminuição. Então, aqui tem uma. Na próxima, eu vou fazer mais uma. Formando dois. Lembrando de apertar um pouquinho mais o ponto nessa parte pra não ficar aberto. Certo? Então, você aperta mais um pouquinho o seu ponto. Tá bom? Então, aqui, ó. Fiz três diminuição. Vou fazer mais três e volto mostrando a vocês. Finalizei minhas seis diminuição. Vou soltar um pouquinho o fio pra mostrar pra vocês. Certo? Olhem só. Aqui tá a nossa seis diminuição. Então, eu vou conferir juntinho com vocês. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Vai começar a arredondar e vai começar a subir, fechar nosso sapatinho. Certo? Após fazer essa diminuição, eu vou fazer no próximo um meio ponto alto. No próximo, outro meio ponto alto. E vou seguir fazendo ponto baixo até finalizar a nossa carreira. Tá bom? Pra cada pontinho, você vai fazer um ponto baixo. Tá bom? Então, eu vou fazer até chegar aqui e venho mostrando a vocês. Cheguei aqui no final. Olhem só como ficou a frente do sapatinho. E agora, eu vou procurar minha segunda correntinha, que tá a primeira. Aqui tá a segunda. Eu faço um ponto baixíssimo. No próximo, eu vou fazer mais um ponto baixíssimo. E aqui, eu já posso cortar o meu fio. Certo? Feito isso, eu puxo e aperto bem essa alcinha que a gente fez. Certo? Agora, com a agulha de tapeçaria, ou com a agulha de costura, eu vou pegar a agulha de costura pra ser mais fininha. Tá bom? Você vai passar... Aqui. E vai passar... No ponto que você fez, leva pra parte de dentro. E aqui, você vai esconder entre esses pontos baixos. Tá bom? Então, você passa... Entre uns pontos baixos, sem sair de um lado, sem sair do outro. E puxa. Certo? E aqui, você já pode cortar a rede. Agora, arruma o sapatinho. Quando a gente vai fazendo, ele vai amassando. E agora, você vai fazer essa sequência por duas vezes, tá bom? Sem aumento e sem diminuição. É a mesma sequência para os dois lados do pezinho. Tá bom? Então, agora, você separa um pezinho. E vai pegar o fio branco. Com o fio branco já na mão, eu vou fazer um nozinho corrediço. E vou procurar aqui, onde a gente fez os nossos meio ponto alto. Então, aqui é o aumento, aqui é o nosso meio ponto alto. Então, eu vou contar. Depois desse meio ponto alto, o ponto baixo. Então, eu conto um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Cheguei aqui no sete, passo minha agulha, puxo esse fio, tá bom? Dessa forma. Esse fio aqui, você já vai levando ele quando tiver fazendo a carreira. Feito isso, eu vou subir duas correntinhas. E agora, eu vou seguir fazendo ponto alto. Então, eu vou fazer uma sequência de ponto alto, tá bom? Dessa forma aqui. Então, aqui tem os três primeiros. Olhem só. E aqui, eu vou fazer vários pontos altos, tá certo? Então, vou fazer meus pontos altos, certo? E vou fazer até chegar aqui no outro lado. Rente aqui do outro lado, certo? Então, você vai fazer e vai dar uma curva até chegar rente aqui do outro lado, tá bom? Eu vou fazer aqui e venho mostrando a vocês a quantidade de pontos que ficou. Olhem só como ficou. Então, eu fiz aqui no total de 22 pontos altos. Uma forma melhor pra você achar, se localizar, é você fazer o seguinte. A gente contou sete. Então, aqui, você no sete, você marca, né? Do outro lado, você faz a mesma coisa. Aqui é o meio ponto alto, você conta sete pra cá e marca. Então, você vai seguir fazendo os pontos altos, né? Até chegar nas duas marcações. Então, aqui é a marcação que finaliza e aqui é a marcação que inicia, certo? Mas, se você não quiser marcar dessa forma e fazer como eu fiz, é só você fazer essa quantidade de pontos. Vou contar junto com vocês. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um e vinte e dois pontos altos, certo? Agora, vou soltar um pouquinho meu fio e vou subir no total de dezoito correntinhas. Então, vou fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito correntinhas. Agora, aqui do início das correntinhas, eu vou contar dez pontos, dez correntinhas. Então, aqui, ó, tem a primeira correntinha. Então, eu vou contar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Cheguei na dez, eu faço um ponto baixo, certo? Então, vai formar essa alcinha aqui. Feito isso, eu desço fazendo ponto baixo pra cada correntinha, tá bom? Então, aqui, você vai fazer no total de dez pontos baixos, tá bom? Então, você vai fazendo até totalizar dez. Então, cheguei aqui no meu último ponto. Ela vai ficar assim, a alcinha, certo? Cheguei aqui no meu último ponto, você vai perceber que aqui tem o ponto alto, né? E aqui tem um, vamos dizer assim, a cabeça do ponto alto. Então, na cabeça, né, na ponta do ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo. E dentro do ponto alto, eu vou fazer dois pontos baixos, certo? Dessa forma. No pezinho dele, eu faço um ponto baixo. Ficando assim. Agora, vamos trabalhar uma carreira, né, fazer até chegar aqui no outro lado, pontos baixíssimos na alça de trás. Então, aqui, tem a alça de trás, eu vou fazer um ponto baixíssimo. No próximo, um ponto baixíssimo. No próximo, um ponto baixíssimo, certo? Então, você vai fazer um ponto baixíssimo até chegar aqui nesse outro lado, tá bom? Então, eu vou fazer meus pontos baixíssimos. Então, pra cada pontinho de base, você faz um ponto baixíssimo na alça de trás, certo? E vai ficar assim. Eu vou fazer até chegar aqui e volto mostrando a vocês como ficou. Então, olha só. Já tô chegando aqui no meu, tô no meu penúltimo ponto, tô chegando no meu último. E olha só como vai ficar aqui a parte de cima, certo? Ela vai ficar assim. Feito isso, eu vou seguir fazendo. Aqui tá meu último ponto, então, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui. E aqui já começa a nossa correntinha. Então, aqui eu vou fazer um ponto baixo no pezinho dela, certo? Deixa eu deixar mais pertinho um ponto baixo. E aqui eu vou colocar dois pontos baixos dentro dessa correntinha, pra subir, certo? Feito isso, eu vou seguir fazendo ponto baixíssimo. Até chegar lá próximo ao pezinho desse ponto aqui, certo? Então, eu vou seguir fazendo ponto baixíssimo. Pra cada ponto, um ponto baixíssimo. Eu vou fazer mais rapidinho aqui, pra fazer juntinho com vocês. Olha só como fica. Cheguei aqui no meu último, vou fazer um ponto baixíssimo. Aqui tem o ponto que a gente tá fazendo, a gente coloca um ponto baixíssimo aqui. E já pode cortar o fio. Cortei meu fio e aperto. Pra ficar bem preso, certo? E agora, com a agulha, tapeçaria, eu vou esconder esse meu fio. Passo aqui. E por baixo desses pontos baixos, eu vou passar o meu fio. Puxo bem e já posso cortar. Certo? Arrumo o sapatinho. E olha só como ficou o primeiro pezinho, certo? Ele vai ficar assim, tá bom? Então, feito isso, você vai separar esse pezinho, né? A gente fez o pezinho com a alça pra esse lado. E agora, a gente tem que fazer no outro pezinho com a alça pra esse lado, certo? Então, eu vou mostrar pra vocês. Então, esse, a gente fez pra esse lado. E agora, a gente vai fazer pra o outro lado. Então, eu reservo esse sapatinho. E aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar meu fio branco. Faço um nozinho. E aqui, eu vou contar minhas sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou passar meu fio. Certo? E aqui, eu vou fazer uma correntinha. Como no outro pezinho, a gente começou fazendo os pontos altos, né? A gente começou fazendo, dando uma volta pra depois fazer a alça. Nesse, a gente vai fazer diferente, tá bom? Então, você vai fazer três correntinhas, que é referente a um ponto alto. E depois dessas três correntinhas, você vai fazer as dezoito correntinhas. Então, eu vou contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito. Dezoito correntinhas. Então, aqui tem as três correntinhas que referem, então, ponto alto. A gente não conta com ela. Então, aqui, a gente vai começar a contar os dez pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Coloco a minha agulha. E vou fazer um ponto baixo. Certo? Dessa forma. Feito o ponto baixo, eu vou seguir fazendo os dez. Então, aqui já tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Solto um pouquinho o meu fio. Sete, oito, nove e dez. Dez, certo? Dez pontos. E aqui, tá os três correntinhas referente ao ponto alto. Aqui, ó, eu fiz as dez. Aqui tem o nosso último ponto, né? Que a gente subiu as três correntinhas. Nesse último ponto, eu vou fazer um ponto baixíssimo, certo? Então, ficou duas correntinhas, certo? Duas correntinhas. No terceiro correntinha referente ao ponto alto, a gente fez o ponto baixíssimo. E agora, dou a laçadinha e já no próximo ponto, já vou voltar fazendo meu ponto alto. Olha isso. Então, aqui tem dois. Eu vou fazer, é, ao total, vinte e um. Então, aqui já tem dois. Eu vou seguir fazendo ponto alto pra cada pontinho de base. Até ficar no total de vinte e um pontos altos, tá bom? E olha só como fica a alcinha desse lado, certo? Então, eu vou fazer as minhas, meus vinte e um ponto alto. Finalizei meus vinte e um ponto, certo? Ficou dessa forma. Agora, a gente vai fazer a nossa carreira de ponto baixíssimo na parte da frente. Então, aqui, pra iniciar, eu vou fazer dois pontos baixos por cima desse ponto alto aqui, certo? Isso faz com que a gente desça o nosso trabalho. No último, eu faço um ponto baixo, certo? Arrumo o meu trabalho. E aqui, eu já vou começar a trabalhar meu ponto baixíssimo na alça de trás da minha carreira, tá bom? Então, pra cada ponto, eu vou fazer um ponto baixíssimo, certo? Vai ficar dessa forma. Então, eu vou fazer até chegar aqui na frente. Olha só como ficou. Então, aqui, a gente tá chegando no meu último ponto. Então, eu vou fazer um ponto... Baixíssimo. E aqui, nessas correntinhas aqui que a gente tem, vocês lembram que a gente trabalhou ponto baixo, né? Então, aqui no pé dessas correntinhas, eu vou fazer um ponto baixo. Na correntinha, ou na correntinha, ou fora dela, eu faço um ponto baixo, certo? E aqui tá a nossa alça. Então, a gente coloca ela pra frente, puxa um pouquinho nossa laçada, faz uma correntinha, certo? Arruma ela. E aqui no nosso primeiro ponto, a gente faz um ponto baixo, certo? Ficando dessa forma. E aqui, eu vou seguir fazendo ponto baixíssimo até chegar lá no outro lado, tá bom? Então, você vai fazer os pontos baixíssimo pra cada pontinho de base. Eu vou fazer juntinho com vocês, por ser rapidinho, tá bom? Então, você vai fazendo até chegar lá no último ponto. Cheguei aqui no meu último ponto, eu faço... Eu faço aqui no último ponto, eu puxo, corto o excesso do fio, solto e aperto. E agora, com a agulha, eu vou fazer o acabamento desse fio. Puxei aqui, levo esse fio para trás. E agora, eu vou descer nesses pontos baixos que a gente tem aqui, certo? Vou passar minha agulha neles. Dessa forma, e puxo. E aperto, certo? E aqui, eu vou cortar o excesso, tá bom? Arruma o sapatinho, porque como a gente tá crochetando, ele fica todo amassadinho. E já está pronto o nosso outro ladinho da nossa sandalinha. Então, olha só como vai ficando, né? As duas alcinhas. Deixa eu ver aqui. Olha só. Então, agora, é só colocar o botão, tá bom? Então, você pode estar utilizando uma linha pra costura ou o fio branco que você está utilizando, certo? Então, você vai colocar o botão nessa localização aqui. Então, aqui tem a subidinha e você coloca o botão aqui, certo? Eu vou colocar os dois botões e venho mostrando a vocês como ficou. Olhem só, coloquei aqui o botãozinho. Então, com esse fechinho é só passar, tá bom? Então, você pode colocar um botãozinho da sua preferência, maior ou menor, tá certo? Pra fazer essa parte menor, é só você diminuir na quantidade de carreirinhas, de correntinhas, perdão. Então, feito isso, ó. Está pronta a base do nosso sapatinho. Já coloquei o botãozinho nos dois. Agora, eu vou deixar eles aqui e vou pegar nossos lacinhos de fita, tá bom? Com a cola quente, já quente, tá certo? Eu vou passar cola aqui no lacinho. Não precisa colocar muito, você vai vendo a necessidade, tá bom? Pra não passar, não vazar, perdão. Você vai colocar bem aqui nessa carreira, certo? Assim. Então, você coloca esse meio bem na carreira, aperta, olha se tá bem retinho. Se não tiver retinho, você arruma, enquanto a cola, ela vai secando, certo? E aperta. Certo? Olha só que gracinha que vai ficando. Então, você vai arrumando o sapatinho. E o lacinho fica assim. Olha que gracinha. Deixo aqui secando e vou colocar o outro. Então, vou fazer a mesma coisa. Passo a cola... Do meio. E vou colocar meu lacinho nessa carreira aqui rosa de aumento, tá bom? Coloco, olha se tá bem centralizado, coloca de frente pra você. Se não tiver centralizado, você coloca um pouquinho pro lado, até centralizar. E aperta. E vai arrumando o sapatinho pra ver se tá bem retinho o lacinho. Você pode tá costurando também o lacinho, que fica uma gracinha. Ou colocar outro tipo de decoração. Como florzinha. Fica lindinho também. Então, você vai arrumando o lacinho. Deixa secar bem. E olha só que gracinha que fica nosso sapatinho de crochê. Uma fofura, né? Então, esse tamanho é um tamanho de três a seis meses, tá bom? Então, você pode tá fazendo ele menor. Por exemplo, se você quiser ele menor, você pode usar um fio mais fino, como Camila Mil, tá certo? E se você quiser ele maior, é só usar o Camila Fashion com dois fios, que fica maiorzinho. Tá bom? Então, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei trazer essa fofura pra vocês. Se gostou, não deixe de curtir, comentar e mandar essa aulinha pra sua amiga, sua colega artesão. E não esquece de marcar o perfil Ana Raquel Crochê e o perfil Linhas Corrente no Instagram, pra mostrar essa fofura feita por vocês, tá bom? Fica com Deus e... E aí E aí E aí